Começar dizendo para você que Eu não sei se isso só acontece comigo Ou se as vezes isso acontece com você também Mas eu me sinto uma pessoa Que dedica e busca Pelas coisas de Deus Eu oro Eu jejuo Eu acordo nas madrugadas para orar Eu leio a Bíblia, eu estudo Eu ouço muitas pregações Porque eu preciso ser ministrado E eu busco as pregações para ser ministrado As leituras para ser ministrado Eu me sinto uma pessoa Inclinada às coisas de Deus Então eu não estou inclinado às coisas erradas Eu estou inclinado às coisas certas Eu tenho buscado fazer as coisas certas Sou falho, sim Mas as vezes eu pergunto a Deus Mas eu vou na igreja e faço tudo isso Por que que eu enfrento lutas? Por que que alguém separado de Deus Enfrenta lutas? E Deus começou a ministrar no meu coração E eu queria compartilhar isso com você José Um dia ele foi vendido pelos irmãos Lá Para o Egito José não fez nada de errado Foi trabalhar como escravo na casa de uma mulher E a mulher mandou um zap para ele E falou assim Ô Zé, o que você está fazendo Zé? Vem cá para nós conversar E ele foi lá E de repente a mulher tentou fazer coisas erradas com ele A mulher casada Mulher de Potifar Obrigado Catarim E ele tentou fugir e Arrancar a roupa dele ali O paletó A capa E por causa disso ele foi incriminado por aquela mulher Mas a minha pergunta é O que José fez de errado para ir preso? Ele não fez nada de errado E as vezes nós não fazemos nada de errado Mas e você pergunta Por que que isso está acontecendo comigo? E você acha que eu não fiz essa pergunta? Eu não faço a pergunta? Eu não tenho essas conversas com Deus? Eu não tenho essas brigas com Deus? E Deus começou a ministrar no meu coração Que Se José não tivesse acontecido Tudo o que aconteceu com ele E ele sendo uma pessoa inocente Ele não tinha chegado onde ele chegou As vezes é uma injustiça Você olhar e falar assim Olha Ele não devia ter ido preso Mas O fato dele ter ido preso Ele encontrou uma pessoa Que ia falar dele para o rei E aí Começou a vir no meu coração Uma certa tranquilidade Porque Algumas coisas que acontecem na nossa vida É por causa Através disso Alguém vai conhecer Eu e você E José foi colocado na prisão E lá na prisão Ele conheceu um homem Um copeiro Que foi libertado antes dele Olha só O cara estava lá Ele foi libertado antes Se esqueceu de José E José continuou preso Um homem inocente Preso Mas A prisão Só fez com que José Conhecesse Esse copeiro E esse copeiro Falou assim Olha Quando eu sair daqui Eu vou lembrar E vou falar de você Para faraó Vou falar de você Para o rei E o que aconteceu Com aquele que fez promessa Ele esqueceu Na verdade Ele não esqueceu Porque Deus tem tempo Para todas as coisas E se ele tivesse falado E se ele tivesse falado De José Antes da hora Talvez José Não se lembrasse dele Mas José lá teve Um Uma paciência José teve Ali uma confiança Que Por mais que ele estava Na cadeia Ele não estava Preso Espiritualmente O Deus dele Continuava Continuava agindo E chegou um dia Que teve uma situação Um sonho E José foi chamado E aí ele foi lembrado E aí eu quero ler com você O que está escrito No livro de Gênesis Capítulo 41 Versículo 41 e 44 Livro de Gênesis Capítulo 41 O que eu estou querendo dizer Para você Meu irmão Que as vezes você Está num lugar Que você não merecia estar José estava num lugar Que ele não merecia estar Que ele não tinha feito nada E as vezes você fala assim Eu não merecia estar aqui Eu sei Deus também sabe Mas aquilo que Deus Está fazendo Tem um propósito E você vai alcançar Você vai conseguir Gênesis 41 41 Disse mais Faraó a José Vês que te faço Autoridade Sobre toda a terra Do Egito Ei Aonde estava José Antes disso Preso Quem era José Antes disso Ninguém Talvez você esteja pensando Pastor Como que isso pode acontecer Comigo Deus levanta pessoas Que ninguém imagina E talvez você nunca Você nunca se imaginou Em determinado lugar Em determinada situação Mas eu quero falar para você Deus está te vendo Deus vai se lembrar de você E vai te colocar no lugar Que é seu Esse lugar aqui Era um lugar de José Não importa se você está Em uma prisão Se você está Em um deserto Não importa o que você está Vivendo Não importa a circunstância Que te cerca Você serve um Deus Que é Especialista Em fazer coisas Impossíveis Acontecer O que que é impossível Para você O que que era impossível Para José Ser governador Ser chefe De todo o Egito Para ele Era uma coisa Inesperada Mas para Deus Não era E talvez você está Perguntando Pastora Essas coisas Podem acontecer comigo Pode O Deus que você serve Que eu sirvo É o mesmo de José É o mesmo de ontem É o de hoje E não vai mudar nunca Porque ele está te vendo Nem os próprios irmãos Valorizaram José Mas tinha propósito nisso Se ele tivesse dado O devido valor a José José não teria ido Para o Egito Ele não seria o governador A família de José Morreria de fome Mas porque a família Desprezou Ele foi colocado No lugar de governo E depois ele ajudou a família Ei, de repente Você está vivendo Uma situação assim Na sua família Está sendo desvalorizado Está acontecendo alguma coisa Que você está decepcionado Ei Deus está trabalhando Viu Deus está agindo E no momento certo Você vai ser aquela pessoa Que vai salvar A tua família Fique firme Fique firme com isso O deserto Não é um lugar de permanência É um lugar de transição O povo passou pelo deserto E chegou na terra prometida Ei Deus tem promessa Para a tua vida E não é o homem Que vai realizar Porque esse poder É poder de Deus Deus vai usar Pessoa que você não espera Às vezes Pessoas que você Espera o bem Ela te faz o mal Talvez José Esperava da sua própria família Uma melhor compreensão José não entendia O que estava acontecendo José não sabia Na sua limitação O que poderia acontecer Com ele Como às vezes Eu e você Não sabemos José poderia estar olhando Poxa Meus irmãos Fizeram isso comigo Me jogaram no buraco Me fizeram tudo o que fez Me venderam Fiquei longe do meu pai Longe da minha família Fiquei longe de tudo Ei Deus vai levar tudo de volta Vai levar você Como um governador Uma posição elevada E vai pôr a família Perto de você Não importa o que você está vivendo Não importa o que sua família fez Não importa o que aconteceu Deus é Deus E põe família do lado da gente O versículo 42 Então tirou o farol O seu anel De cinete da mão E pôs na mão de José E fez-lhe vestir A roupa de linho fino E lhe pôs ao pescoço Um colar de ouro Irmão O que Deus tem preparado para você É coisas de primeira Mas antes de chegar na coisa de primeira José estava aparecendo De terceira De quarta Sei lá que classificação daríamos Então não importa o momento Que você está vivendo Importa Se Deus está na sua vida Importa se Deus está contigo Porque se Deus está contigo Vai levantar a tempestade Vai levantar o que for Vai levantar gigante Mas tudo isso Vai ser para te promover Vai ser para te colocar no lugar Que as pessoas vão olhar E vão olhar e falar para você Eu jamais podia imaginar Que Deus faria isso com você Eu sei que foi Deus Porque as pessoas vão olhar para você Como olhou para José Quando os irmãos olham para José E falaram assim É você Zé Ele sou eu As pessoas vão ficar admiradas Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você servimos Vai nos colocar no lugar de destaque E José E José para chegar nesse lugar Ele foi humilhado Mas não humilhou ninguém Quando os irmãos Chegou diante dele Que ele poderia se vingar dos irmãos Em vez de fechar a mão Ele estendeu as mãos É algo que nós devemos fazer Estenda as mãos Ajude Faz o que precisa ser feito Porque aquilo que você vai dar Não é seu Foi Deus que te deu E a fonte de Deus É inesgotável Não vai faltar Porque Deus não tem falta de nada No céu não tem crise Tem Cristo O versículo 43 E Fê-lo subiu Fê-lo subir ao seu segundo carro E clamaram diante dele Inclina-vos Desse modo O constituiu sobre toda a terra do Egito Versículo 44 Disse ainda faraó José Eu sou faraó Contudo Sem a tua ordem Ninguém levantará mão ou pé Em toda a terra do Egito É meu irmão Quem que era esse cara? Aquele desprezado Aquele que estava preso Aquele que foi humilhado pela sua família Aquilo que tudo aconteceu Deus honrou Então não importa o que você está vivendo Continue com Deus Que Deus vai te honrar Não importa o que você está vivendo Deus é aquele que vai te honrar Pastor, só tem essa passagem na Bíblia? Não O menino cerca de 17 anos Com seus três amigos Foram tirados de seus pais E levados para a Babilônia Daniel Sadraque, Misaque e Abednego Foram tirados de seus pais E eu acho que ninguém mais do que eles Sabe Ou nós, né Eles estavam longe de casa Isso serve para os jovens Para alguns adultos também Que às vezes eu tenho alguns adultos Que estão amadurecendo ainda Não você que está aqui Aquele que está me assistindo lá Talvez os adultos Precisa amadurecer um pouco Eles foram levados Como cerca de 17 anos Eles foram levados Cativo, preso E você sabe que Um jovem Ou um adulto Não muito maduro ainda Pode fazer muitas coisas Quando está longe das pessoas Longe das familiares Eu não é Pode E eles ficaram longe Chegou lá Ofereceram as melhores comidas Iguarias E os quatro aqui Não se envolveram Com as coisas erradas do rei Era comida boa Eles falaram Não, nós não queremos essa comida Porque essa comida é consagrada Ela é boa Ela é bonita É gostosa É os assados É isso É comida do rei Você acha que comida do rei é ruim? Não Comida do rei é boa Mas nem tudo que é bom Nem tudo que é gostoso De fato é bom A gente tem que pensar nisso Tem coisas que é gostosa Não tem? Mas será que é bom? Eu preciso pensar Eu preciso analisar E eles falaram assim Olha, nós não vamos comer isso aí não Não, vocês tem que comer Sabe Mesmo longe das suas famílias Eles continuaram firme Porque Eles estavam longe da família Mas não estava longe de Deus E não importa o que está acontecendo com você Se você está longe de tudo Creia Deus está sempre bem pertinho de você Deus está com você Eu estou do tempo E não importa E sabe Com essa fidelidade Daniel começou a orar Três vezes por dia Na sua casa Abria a janela Para todo mundo Ver ele orando E orava E aquilo Essa oração Incomodava As outras pessoas lá Por isso Que você incomoda Muitas pessoas Sabe por quê? Porque você é uma pessoa Que ora Uma pessoa que fala com Deus Isso incomoda A luz incomoda Das trevas E aí fizeram uma carta Que se por um acaso Fosse pego alguém Fazendo Qualquer tipo de oração Qualquer tipo de adoração Que não fosse para o rei Essa pessoa Deveria ser jogada Na cova dos leões Sabe o que eu vejo aqui? Que eu e você Muitas vezes Somos ameaçados Para parar De fazer as coisas de Deus E às vezes Nós pensamos em desistir Mas Daniel Não fugiu Daquilo que ele fazia Ele continuou Orando Três vezes ao dia Com a janela aberta Para todo mundo ver Que Deus era com ele E ele foi pego Orando E o rei Gostava dele E falou assim Olha Daniel Eu Era uma lei Eu preciso cumprir Essa lei E pegou Daniel E jogou dentro Da cova dos leões Irmãos Leões famintos Fechou a porta E foram embora Para casa O rei Não comeu E nem Dormiu Naquela noite Por causa Do amigo Por causa Da pessoa E às vezes Meu irmão Você também Pode estar Dentro Ou vivendo No meio De leões E quando eu falo Nisso Eu lembro um dia Que nós estávamos No monte E nós estávamos Orando E de repente Ouvimos muitos galinhos Serem quebrados Sabe Galhos secos Sendo quebrados E a gente Falou Será que é esse barulho Não pode ser Será que é alguma cobra Alguma coisa E nós estávamos orando E quando olhamos Para trás Tinha um tamanduá Daquele amarelinho Eu acho que é tamo A bandeira Pequeno Ele estava de pé Nos galinhos E ouvindo a gente Orar alto O pastor Carlos Na época Ele pegou A sua lanterna E olhou E viu assim O tamanduá Como se estivesse Tentando espiar O que a gente Estava fazendo Irmãos É um animal selvagem O que esse animal selvagem Estava fazendo ali Perto de um monte de gente Gritando e orando Deus ministrou No meu coração A mesma coisa Que aconteceu com Daniel Os leões Só come aquilo Que tem cheiro de carne E Daniel lá dentro Não tinha cheiro de carne Porque ele estava tomado Pelo Espírito Santo Eu quero dizer para você Que o inimigo Não vai fazer nada para você Sabe por quê? Porque você não está Cheirando carne Você está cheirando O Espírito Santo De Deus Vai se levantar o inimigo Vai se levantar o diabo Vai se levantar quem for Vai falar assim Quem eu ataco Não estou vendo ninguém Porque você vai estar Tomado pelo poder de Deus Não vai acontecer nada contigo Nenhuma arma forjada Vai prevalecer Contra a tua vida Porque você é o escolhido Uma escolhida de Deus Creia nisso Toma posse disso A palavra de Deus Nos confirma isso Que Sadraque Que Sadraque, Misaque e Abidinego Também um dia Já estava muito bem de vida Já estava ali Ele cerçado E de repente O rei fez uma Uma estátua ali Nabucodonosor Fez uma estátua enorme E falou para todo mundo E falou para todo mundo Vocês vão ajoelhar diante dela E vão adorar Sadraque, Misaque e Abidinego Falou assim Não vamos não Somente a Deus adorará Sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente não deve se dobrar Diante de qualquer coisa A não ser diante de Deus Porque você É um servo do Senhor E o Senhor Sabe Cuida de mim E cuida de você Vela por mim E vela por você E ele falou assim Tocou as cornetas Só ficou os três de pé E aí de repente Alguém pensou Ah tadinho Deve ter problema de ouvir Eles não ouvem direito Aí foram lá perto dele Fico imaginando a cena O rei Falou que você Ele falou Não precisa gritar não Eu ouvi muito bem Então ele falou Que vai tocar a trombeta de novo E se vocês não se dobrar Não se ajoelhar Vocês vão jogar Vão ser jogados no fogo Ele falou assim Não precisa nem tocar A corneta não Quer jogar? Pode jogar O rei ficou nervoso Mandou botar fogo Sete vezes mais forte lá Irmãos Quem é de Deus Não tem medo do problema Sabe que ele existe E os meninos Dizem assim Olha Se Deus é por nós Ele vai nos proteger no fogo Se Deus quer que a gente viva Ele vai nos proteger no fogo Mas se ele não quiser também Eu vou com ele Ele não estava falando assim Eu sou o bom Eu sou o cara Pode jogar nós lá Que nós vamos ser Não Ele falou assim Olha Eu estou na mão de Deus Ele confiou em Deus Ele confiou na providência de Deus E foi jogado lá dentro Só que quando estava lá dentro Jesus estava esperando Você sabe o que eu aprendo Com tudo isso Meus irmãos Eu estava lendo a Bíblia E eu não vi nenhum milagre acontecer Se não tivesse problema Todos os milagres Que aconteceram na Bíblia Tinham uma necessidade E eu quero declarar Que no nome de Jesus Cristo Que a necessidade Que chegou até você Não é para te deixar Te sucumbir Para você ser destruído Mas é para que o milagre de Deus Te pegue nessa noite O problema não veio a você Para te destruir O problema veio a você Para que o milagre aconteça José foi colocado na prisão Para que tivesse um milagre Na vida dele Ele se tornou governador Ah e pastor Você falou aí de Sadrach Mizarre de negro Você falou de Daniel E eles Será que eles foram governador também? Vamos ver gente Abra a tua Bíblia No livro de Daniel Capítulo 2 Versículo 48 Livro de Daniel Capítulo 2 Versículo 48 Vamos ver o que aconteceu Com Daniel Olha o que está escrito aí Então o rei Engrandeceu a Daniel E lhe deu muitos E lhe deu muitos e grandes E pôs por governador De toda a província Da Babilônia Como também o fez Chefe supremo De todos os sábios Da Babilônia Ei Daniel não era aquele Que estava Lascado Dentro da cova De leões Tinha algum lugar pior Para estar Do que nas covas De leões Não tinha As vezes você fala A minha vida está difícil A luta está grande Ei Será que não tem Alguma coisa sendo Preparada por Deus Enquanto você está Nessa luta Será que enquanto Daniel não estava Na cova de leões Deus não estava Preparando o governo Para ele Será que enquanto José estava No cárcere Estava sendo preso Estava lá Deus não estava Preparando Algo grande Para a vida dele Essas duas pessoas Que eu citei Tinha problema Mas não estava Esquecido por Deus Eu quero dizer Você tem problema Mas não está Esquecido de Deus Deus está se lembrando De você Deus está vendo Deus está vendo A sua perseverança Deus está vendo A sua luta Você as vezes Como eu As vezes vem para a igreja Arrastado Vem para a igreja Oh Deus Tem que ser hoje Aí Deus fala para você Não é hoje não Continua na cova Mais um tempo aí Aí não é hoje não Continua mais na prisão Um tempo aí Continua mais um tempinho Dentro da fornalha Continua aí E Deus Eu vou tirar daí Quando as coisas Estiverem prontas Deus não esqueceu de você Deus simplesmente Está preparando Aquilo que é seu Está preparando Aquilo que é Para a tua família Está preparando Aquilo Olha meu irmão O que eu vejo Uma coisa muito interessante Que aquilo que Deus dá Ele não dá para uma pessoa só Ele deu riqueza para Salomão Não deu? Mas por quê? Para que Salomão Tomasse conta da igreja Do povo dele Deus deu riqueza para José Que não deu? Não passou a ser governador? Ele passou a cuidar do povo Da igreja Do povo de Deus Se você for ver Daniel Daniel também Se você for ver a rainha Esther Deus colocou ela lá Para cuidar dos judeus Cuidou da igreja Cuidou do povo Deus vai dar alguma coisa Para você Quando a tua mente A tua cabeça Estiver voltada Para o ministério de Deus Aí não vai faltar Porque a fonte Que está te sustentando É inesgotável Faltou dinheiro para Salomão? Faltou comida para José? Faltou alguma coisa para Daniel? Faltou alguma coisa para Ah, o que aconteceu Com Sadraque, Misaque e Abidinego? Vamos ver o 49 Daniel 2, 49 E a pedido de Daniel Constituiu o rei Sadraque, Misaque e Abidinego Sobre os negócios Das províncias da Babilônia Daniel, porém Permaneceu Na corte do rei Eles foram ser governador Em cidades menores Daniel ficou na capital E eles foram ser governador Nas outras cidades O problema Quando você resiste O problema Não importa o problema Pode ser uma prisão Pode ser uma cova de leões Pode ser uma fornalha Mas quando você resiste A prisão Deus vai preparar Um trono para você Não vai ser mais prisão Mas vai ser um trono Vai ser algo melhor Algo maior Que as pessoas vão olhar Para você e vão falar assim Quem que é esse? Esse não é aquele Que estava preso? Quem que é esse? Esse não era aquele Que estava dentro Da cova dos leões? Quem que é esse? Não foi aquele Que foi jogado dentro Da fornalha? Quem que é esse? E vai falar o teu problema Vai falar assim Esse foi aquele Que Deus honrou Que mesmo dentro do problema Continuou sendo fiel Continue sendo fiel Com Deus Tem momento Meu irmão Que dá para acontecer Igual foi pregado ontem Tem momento Da nossa vida Que a gente Quer encontrar um lugar Para dormir Sabe Encostar num canto Assim E falar assim Eu não quero nem acordar mais Eu quero Eu quero esquecer Mas Mesmo você Nessa posição Mesmo você Pensando assim Olha Quando você tem Uma briga com Deus Deus vai te honrar Sabe por quê? Porque você está conversando Com quem resolve o problema Um dia Jó falou assim Tem alguma alegria? Eu queria que esse dia Fosse apagado Da minha vida Alguns dizem que foi o dia 30 de fevereiro Estou aqui Ditado popular Não está na Bíblia É isso que eu estou falando Para você Apagou o dia Ele queria que fosse Apagado o dia Tem alguma alegria Quando o meu pai Falou assim Nasceu Jó Ele tinha essas brigas Com Deus Sabe Quer ter Resolver o problema Entra no teu quarto Fecha a porta Pede para alguém Fechar do lado de fora Fala assim Olha Não abra Enquanto eu não bater Três vezes Eu vou ter uma briga Com Deus aqui Sabe Tem uma conversa Franca com Deus Abre o jogo Com Deus Sabe o que As vezes eu fico Preocupado Que as pessoas Falam tudo Na rede social Mas Deus Não fica sabendo De nada Irmãos É Deus Que tem que saber É Ele Que vai te ajudar Quando você Fala para alguém Que não resolve As pessoas Olham E falam assim Olha lá Aquela Aquela famosa frase Olha o crente Não Vai para o altar De Deus Põe Deus Lá no quarto Deus Entra aqui Eu preciso Falar com o Senhor O Senhor Vai me ouvir Ele vai falar assim Eu vou ouvir Eu sou seu pai Eu quero saber O que está fingindo O meu filho Eu quero saber Do meu filho O que ele precisa O próprio Jesus Chegou para o cego E falou assim O que você quer? Você acha que Jesus Não sabia Que ele precisava enxergar? Sabia Mas o que Deus Queria ter ali? O relacionamento O que Jesus Queria ter com aquele cego? Um relacionamento Uma conversa Um diálogo E nós devemos Chegar a Deus E falar assim Deus eu preciso falar Senhor Eu preciso pôr para fora Irmão Eu não tenho nada Quanto psicólogo Mas eu vou falar Um negócio para você O que o psicólogo Faz a gente fazer É justamente aquilo Que a gente faz com Deus Falar Fala Fala O que você quer? O que aconteceu? E aí meu irmão A gente se desabafa Sai do consultório Ele me curou Não Foi você que jogou O lixo para fora Quando falou Se a gente não falar Aquilo vai azedando Dentro de nós Vai estragando a gente Mas quando você Pega a Deus E fala Deus vem cá Eu quero falar contigo agora Eu preciso te falar Ele falou assim Pode falar Se Deus pudesse Ele falar Eu já sei O que você vai falar Eu já sei Pode falar Que você vai ser resolvido Sabe Eu acredito Que quando esses homens Quando o Sadrach Me diz Ah que Bedineco Estava sendo jogado Na fornalha Você acha que eles Foram cantando No mínimo Chegou um na mão do outro Falou assim É agora que nós vamos Encontrar com Deus Talvez eles estivessem Pensando Nós vamos encontrar Com Deus lá em cima Mas encontraram com Deus Lá dentro do problema E é onde eu e você Vamos encontrar Deus Talvez Daniel Falou assim Ah Deus Eu estava fazendo tudo certo Deus O que eu estou fazendo de errado Eu estava orando Do mesmo jeito Com a janela aberta O que eu fiz de errado Deus Eu estava orando Deus O que eu fiz de errado E as vezes eu e você Fala Deus O que está acontecendo Eu oro Eu falo isso O que está acontecendo E aí Mesmo fazendo tudo certo Daniel foi lá E foi jogar dentro da cova Eu acredito Ele falou assim Deus Se o Senhor não estiver Dentro da cova Eu vou encontrar com o Senhor aí E Deus esperou ele Dentro da cova O leão fechou a boca O leão não sentiu Cheiro de carne Porque ele estava ali Confiante em Deus Ou aqui Ou lá Mas eu vou encontrar com o Senhor A confiança em Deus A mesma coisa José Ele foi preso Ele ficou murmurando Não Ele falou assim Ele foi um dos líderes da prisão Se alguém que tinha que varrer lá Eu varro Ele varrinha Alguém vai arrumar a cozinha aqui Eu arrumo Ele foi lá Ele trabalhou Ele fez o que tinha que ser feito E Deus falou assim Olha José não fica triste José preenche a vida dele De uma forma Que não tem espaço Para ele ficar pensando em besteira Irmão Fala a verdade A gente às vezes não pensa muito em besteira Às vezes a gente não para um pouquinho E fica olhando para a situação E fala assim Ai meu Deus Aí começa a vir um monte de entulho Sabe Derramando Deus quer nos limpar Preencha o tempo Com as coisas de Deus Preencha o seu tempo Porque onde você está Não importa onde é Você não está sozinho Deus está cuidando de você Deus está cuidando de nós Amém irmãos Se você se sente às vezes Em situação assim terrível Fique tranquilo Você não está sozinho Deus está cuidando de você É na cova É na prisão É dentro de uma fornalha Não importa onde você está Jesus vai estar sempre contigo Creia nisso E você que está me assistindo Creia Você não está sozinho Talvez você não tenha tido um encontro com Jesus Mas coloca o joelho aí no chão agora E fala assim Jesus Entra na minha vida Eu quero que o Senhor me proteja Onde eu estiver Onde eu estiver Eu quero que o Senhor esteja comigo Sabe Porque você talvez Esteja passando por um problema Se você chegou até o fim dessa mensagem Eu quero que Deus visite a tua casa Visite a tua família Porque eu sei Que Deus estava esperando Essa oportunidade Para fazer algo diferente E grandioso na tua vida Você pode dizer um amém? Amém Que assim seja Glória a Deus Amém